Eu Te Falei Não depois Faz um favor pra mim Não me procure mais E diz que tanto faz Pra ser mais fácil, mais fácil, mais fácil Bem mais fácil te esquecer Porque se eu te encontrar Abro meu coração Coração e eu Não vou me controlar De novo em suas mãos Suas mãos e eu Porque se eu te encontrar Abro meu coração Coração e eu Não vou me controlar De novo em suas mãos Suas mãos e eu If we are through I'm not a fool Don't come around no more Turn on the light Whisper goodbye Then just walk out the door Do as I told you to Do as I told you to Whatever you might do Say you don't want me to Let's make it easy So easy So easy Easier to let you go Cause if you're on my way You might be back to stay Things will be the same You're in my heart I'm back inside your hands In your hands Porque se eu te encontrar Abro meu coração Coração e eu Não vou me controlar De novo em suas mãos Suas mãos e eu Be near Oh yeah Whoo Oh 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 Tchau, tchau Obrigado.